Star Wars Br tiro Herois do mar, Nove fobos Censéu, Moleque e Imortal Essas eram termos passados, agora as páginas foram viradas Todas as vias, patrofia nacional, isto é o futuro do jornal As nossas gerações estão a descer com o vento, mais pessoas irão morrer Neste período, vai tocar a enfrentar uma desgraça que se vai após a semana E há Deus, sinto que isso são fogos, as pessoas restriquem o fogo dos esboços Cris, a pobre, a vastilha, o mais ruim, muita violência O vento há muito bem, o vento há mais, o mal a perigotar nesta presidência O vento há mais, o vento há mais, o vento há mais, o vento há mais O vento há mais, o vento há mais, o vento há mais Vem-te dos colas, sem-lhe dos hospitais, este período não conseguiu nada igual Agora estamos todos estigmatados, vamos afogar o braço para não aguentar Esta uma bandeira amplacida, esta uma nação com uma boa vida Já vem de face em vista, mas eu não quero saber Todos nós estamos em paz porque estamos resolvidos E não é só essa realidade A crise tomar conta de nós O impacto e a tentar A crise tomar conta de nós Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.